Em Brasília, militares do Exército têm a possibilidade de utilizarem um carro elétrico totalmente adaptado para funcionar com uma energia limpa, a fotovoltaica. Localizado em Brasília, o quartel-general do Exército construiu, a partir de um projeto realizado pela empresa Itaipub Nacional, uma estação de abastecimento para o veículo. O projeto, que visa a utilização de baterias feitas com sódio, cloro e níquel, é um entre os diversos noticiados na recente publicação do Ministério da Defesa, o livro Defesa e Meio Ambiente. O objetivo do documento é divulgar as ações ambientais realizadas no âmbito de defesa e das forças armadas. O coronel José Almeida, que atua na diretoria de obras militares do Exército, explica como funciona a adaptação da tecnologia para o veículo. É retirado o motor a combustão e colocado o motor elétrico. O motor elétrico tem um controle para aumentar a velocidade, um controle que a gente chama de um controle computadorizado. Então, através disso é feito o controle. A bateria é carregada e a bateria fornece a energia para que o carro seja movimentado. É um carro como outro qualquer. A única diferença é que ele tem o que? Ele é movido com o motor elétrico e ele é mais silencioso. Ele hoje é utilizado dentro da Secretaria-Geral do Exército para apoio a militares dentro da Guarnição de Brasília. O veículo tem uma autonomia de 180 km, ele atinge a velocidade máxima de 135 km por hora e atinge a sua carga plena até 8 horas. É um veículo com zero emissão de carbono, ruído zero e, diante dessa sustentabilidade toda, a redução do consumo de combustível com a emissão basicamente zero de poluentes. Hoje em dia, talvez a crise maior não seja a questão da geração, mas sim do armazenamento. Porque durante o dia a gente tem a geração fotovoltaica, mas à noite a gente não tem o que. A gente poderia o que? Armazenar. Então, a finalidade, talvez, crucial hoje em dia, que eu acho que hoje no mundo e talvez no futuro é a questão do armazenamento de energia. Amém. 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 Amém.